Começa agora, o programa, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, vem ter a responsabilidade da Igreja Salvação de Todas as Nações, com o apóstolo Marcelino Mário Bento. Ouvindo a mensagem da cruz, quero ser a voz, Igreja Salvação de Todas as Nações, Igreja Salvação de Todas as Nações, com o apóstolo Marcelino Mário Bento. Glória ao Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O ciclo moense, 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 a igreja, a salvação de todas as nações, sol da justiça. Em Evano de Culeu Aleua, o ano chamou-lhe, pastor Edmo Carlos Tomás, da Igreja Salvação de Todas as Nações, sol da justiça, que tem por líder fundador o apóstolo Marcelino Mário Bento. Glória ao Senhor Jesus, o tempo está cumprido, o reino de Deus se manifestou na terra, programa este, a voz que clama no deserto. Glória ao Senhor Jesus, presta bem atenção para ouvir a verdade dos favos de mel, para se livrar de todo engano que está se manifestando na terra. Deus te abençoe, glória ao Senhor Jesus. Virou moda na terra, que buscar a Deus é para ganhar. Virou moda, que ir para a igreja é para mudar de vida. Virou moda, buscar a paz do Senhor é para ser rico. É para sair da estalagem, para ir viver no condomínio, não sei como é que se chama, o maior condomínio de Angola. Virou moda, que tem que buscar a Deus, para viajar e ir no país mais rico do mundo. Tem que buscar a Deus, para ser chefe, para ser ministro, para ser deputado, para ser governador, para ser o diretor da empresa. Isto não é o cristianismo, digam amém. Isto não é verdade, isso é mentira. Paulo, ele especifica isso. E ele diz, sabe, vocês que pensam, que o cristianismo é ganhar, vocês estão equivocados. E ele diz, se alguém vos ensinar, uma outra doutrina, e essa doutrina não se conformar com as palavras de Jesus Cristo, Cristo, é um soberbo. Se alguém vos ensinar, um evangelho, uma doutrina, que não é segundo a piedade, é mentiroso. Já vos expliquei o que é a doutrina. São os ensinamentos de Cristo. Todos os ensinamentos da igreja, tem que ser segundo os ensinamentos de Cristo. Ninguém vai inventar nada. E eles vieram inventar, mudaram a Bíblia, interpretaram do jeito deles. Inventaram doutrinas, são soberbos. Preste atenção. Toda palavra de Deus é pura. E a que sai da boca de Deus, como já vos falei no outro dia, essa aqui é vida, espírito também. Mas o resto, é mentira de Satanás. Os soberbos, que nada sabem, não entendem nada da palavra de Deus, inventaram o ensinamento e instruções, que agradaram a carne. O homem se alegrou. E disseram, ai como nós não entendemos, Que podemos ser como Salomão na terra. Ai como nós não entendemos. E ainda vem e tira um versículo, e sólidos dizem assim. O ouro e a prata pertencem a Deus. Por isso, eu tenho que ficar rico. Se o motivo que te levar a buscar Deus é esse, Estás desviado, e nunca vais achar Deus. É verdade, Que Deus admite que você venha com esses motivos. Porque você não sabe nada. Aliás, Ele mesmo chama, O cansados e oprimidos, Vinde a mim. Mas, se você prestar bem atenção, A esse chamado da salvação, Jesus disse, Os perturbados, cansados, miseráveis, Pobres, doentes, deprimidos, depresos, Todos, venham a mim, E eu vou vos aliviar. Depois Ele acrescenta, Aprendam comigo, Eu que sou manso, E humilde de coração, E tereis paz. Viu? Mas renovem, O vosso entendimento, A vossa maneira de pensar, De agir, E assim vocês vão buscar, E vão achar Deus, E vão experimentar, Qual seja a boa e agradável vontade de Deus, Para com vocês. Diga amém. Bem forte para o Rei da Glória. Por isso você vê os cristãos dessa geração, Malabra boca, já está a pedir. Malabra boca, já está a pedir. Malabra boca, já está a pedir. Mas, Jesus mostra o modelo da oração no Pai Nosso. Ele não começa a nos ensinar a pedir. Mas a fazer é o quê? A glorificar. É forte para o Rei da Glória. Pai Nosso, Que estás no céu. A glorificação é essa. Santificado, Significa glorificado, Exaltado, Magnificado, Seja o teu nome. Vem a nós, Por vosso, Rei. Seja feita, A vossa vontade, Como ele é feita onde? No céu. Será que no céu estão a procura de ouro? Estão a chorar pelo ouro? No céu só querem adorar o Rei. Diga amém. Bem forte para o Rei da Glória. Opa! Bem forte para Jesus. Mas forte ainda. E Paulo diz mais assim. Os que ensinam essa doutrina são soberbos e não sabem nada. Eles estão delirando acerca de questões e contendas. Por isso você vê, há muita discussão, muita contenda, muitos questionamentos entre eles. Fazem conferências de não sei de quê. Nos últimos dias virou moda. Chama um, um cacu Felipe. E o grupo dele. Parece que aqui em Angola ainda não chegou. Só em mais de tudo a ver em Moçambique. Um líder, o pastor, o apóstolo, o falso apóstolo, do cacu Felipe. E chamam um pastor e cada um tem seu grupo. E vão debatendo. O povo cada um. Tipo já primeiro de agosto o quê? E Pedro. Os pastores, o povo do pastor da igreja evangélica, Aplaudirem o pastor deles. E o povo do pastor do cacu Felipe, aplaudirem o pastor deles. O povo do William Braham, aplaudirem o William Braham. O povo do cacu Felipe, aplaudirem o cacu Felipe. Sabe? É isso que Paulo fala. Estão delirando com contendas e questões. Agora, sabe como é que vocês vão saber que eu sou homem de Deus? Quando eu permanecer a falar isso até a morte. Diga amém. Vem forte para o rei da glória. Ouviu? Porque os homens mudam. Há uns que estão a falar a mesma linguagem que eu estou a falar. Mas com o propósito de quê? De atrair ouvintes para eles. Chegará o momento que vão abandonar esta confissão e vão mudar. Vocês não estão a ver o Silas Malafaia? Controla as mensagens antigas do Silas Malafaia. Ele pregava contra a prosperidade. Quem já viu essas mensagens? Tem muita gente. Ele pregava contra o Edir Macedo, contra os americanos do coaching da prosperidade. Eles desafiavam e por isso apareceu. Apareceu com esta mensagem. No tempo dele. E todos acharam. Homem corajoso. Sim, senhora. Ele dizia, isso é do diabo. É do diabo. E foi exaltado lá no Brasil. E se tornou o pregador mais influente entre os pentecas e os brasileiros. Um dos pregadores mais influentes. Sabe? Quanto tempo isso demorou? Demorou muito tempo. Mudou da linguagem. Agora virou promotor social. Mudou de linguagem. Agora virou pregador das riquezas. E ainda sem vergonha. Traz uma Bíblia e me mostra a Bíblia. Onde está que a doutrina da prosperidade é um erro. Como então você? Você não falou ontem que esse é erro? E como é que agora? Só que tudo o que nós falamos antigamente. Hoje tudo o que você fala fica gravado. E os youtubers do Brasil pegam um pedaço do que ele falou contra a doutrina da prosperidade. E juntam com o de agora. Acabou a categoria. Diga amém. Mas o homem de Deus permanece assim como Jesus está escrito. Mesmo sendo filho aprendeu a obedecer. Obedeceu até a morte. E morte de quem? De cruz. Não mudou o rei. Diga amém. Bem forte para o rei da glória. Bem forte para o rei da glória. João Batista pregou o arrependimento das obras mortas. Pregou desde o princípio da sua missão até o final da sua missão. Não mudou. Ouviu? Preste atenção. Vocês foram enganados. Eu também já estive nesse engano. Porque vocês não tinham. Nós não tínhamos o conhecimento da verdade. Paulo ainda crescente diz assim. Povo meu. Escutem muito bem. Esses homens. Por causa do erro que eles cometeu e das suas heresias. Chegam a ponto de que. Aliás. Suas palavras. Seus corações estão cheios de invejas. Porfias. Blasfêmias. Ruins. Suspetas. Se desconfiam um do outro. Entre os congolenses. Ninguém come. Na casa de ninguém. Os pastores. Vocês sabiam disso? Os congolenses. Não é só que estão no Congo. Até os que estão lá no. No. Petrangola. Mabor. Palanca. Cada um desconfia do outro. Porque eles gostam de se envenenar. Entre os ministros. Diga-me. Quem sabe dessa história? O povo congolense que até fala. Ah. Abre o olho. Cuidado. Vou te envenenar. É amigo dele. Vai dizer. Não confia em ninguém. Está aí. Invejas. Diga-me. Por quê? Achas pregador do evangelho. Poderia envejar o outro? Achas que a prosperidade do outro. Poderia trazer inveja ao homem que está cheio de Deus? De maneira nenhuma. Mas falta de Deus. Por isso você vê essas coisas. Por fias. Contenda de palavras. Discussões. Invejas. Assassinatos. Tudo lhes acompanha. Tudo. E Paulo diz. Sabe. Aparta-te dos tais. Dos invejosos. Daqueles que estão a blasfemar o nome do Senhor com as suas doutrinas falsas. Daqueles que carregam nos seus corações de ruins suspetas. Das contendas. De palavras. Afasta-te deles. São homens corruptos. O que é isso afastar deles? Está escrito. Sair do meio deles povo meu. Diga-me. E não ficar aí no meio deles. A teu lado. Nas doutrinas de demônios. E você está caminhando juntamente com eles. Na calva. E ele acrescenta dizendo. Sabe povo meu. Grande ganho. Mas é grande ganho. A piedade com encontentamento. O grande ganho. É você. Depois que achaste Jesus. Se contentar com o que você tem. Diga-me. Esse contentar não significa que Deus não vai te abençoar. Mas você não andarás na cobiça. Nem nas concupiscências nocivas. Mas você vai dizer consigo mesmo. Fiel é aquele que prometeu. Pois o Senhor é o meu pastor. E nada vai me faltar. Mais forte para Jesus. Aleluia. O que é isso? Piedade. Compaixão. Piedade. É amor. Compaixão. E qual é a definição do amor? O amor é quando você. Dá a sua vida. Pelo seu amigo. Amigo vem de amor. Aquele quem você ama. É amigo. Diga amém. Quando você. Entrega a sua vida. Ao seu amigo. Esse é o verdadeiro. Amor. Então. Cristianismo. É o verdadeiro. Amor. Quer a Deus. Quer o que? Aos homens. Ou ao próximo. E o amor. É sem que? Interesse. Você não deve amar. Por um benefício. Diga amém. Nós não amamos a Deus. Porque Deus nos tem abençoado. Porque Ele é digno de ser amado. Porque Ele é o nosso Pai. Diga aleluia. Bem forte para o Rei da Glória. Bem forte para o Rei da Glória. O fio? Grande piedade. É se contentar. Grande amor. Grande compaixão. Compaixão. Sim. É você se contentar. Com o que você tem. Tens pouco. Dá Glória a Deus pelo pouco. Tens muito. Dá Glória a Deus. Pelo muito. Mas. Ou tu que tens pouco. Lembra-te. Que você não deve cobiçar. Nem invejar os outros. Lembra-te. Que você não deve ser. Sim. Combiçoso de Vanglória. Se contenta com o pouco que você tem. O Código disse que isso é derrota. Isso é se conformar com este mundo. Isto é falta de fé. É mentira. Por isso estão a comissar as riquezas. E não acharam as riquezas. Eu quero ver alguém que ficou rico com essa doutrina. Quero ver. Se alguém ficou rico com essa doutrina. Roubou. Diga-me. É forte para o rei da glória. Eu quero ver. Mas quando alguém. Se contentar. De ter fé. Deus. Vai abençoar. Diga-me. É forte para o rei da glória. Deus. Vai abençoar. É. Tem que tirar. Tem que tirar essa mentira da terra. A mentira não será tirada. E dizer. Parem de pregar isso. Não. É pregar a verdade. E o povo descobrir que foram enganados. E fugir do barco da morte. E assim. Estamos a defender o que? O evangelho. Glorifique a Deus com as tuas palmas. Na defesa do evangelho. Glória mais forte. Sim. Paulo diz assim. Nada trouxemos para este mundo. E é manifesto que nada vamos levar. Claro. Para que? Das coisas que vão ficar. E são as que você vai cobiçando. Vai destruindo a sua alma. Vivendo em pecado por causa das coisas. Você não sabia que você vai voltar como você veio. Você não sabia que o que você vai fazendo hoje. É que vai repercutir na eternidade. Você não sabia que a tua alma. Sim. Está em risco com essas tuas cobiças. Você não sabia que. Sim. Aleluia. Que não são ricos diante de Deus. Os que têm riquezas. Mas sim. Os de corações quebrantados. Você não sabia que. O amor pelas riquezas. É um problema grave. É o maior problema que existe. Alguém perguntou. Qual é o maior problema do homem? É o sexo ou o dinheiro? Eu falei o dinheiro. Porque o sexo segue o dinheiro. Diga-me. Estou a falar sexo no pecado. Segue o dinheiro. É o interesse pelo dinheiro. Aí vem o que? A sexolandia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Controla só. Eu estou a sair há 17 anos. 20 anos. 19 anos. Saí nas lundas. Por que na lunda há muita prosperidade? Vamos falar por quê? Na lunda há muita prosperidade. Por causa do dinheiro. Lá no chibolo. No garimpo. Então aquele dinheiro é rápido. O pobre daqui a pouco tem 20 mil dólares. O que não tem nem sequer uma casa para morar. Daqui a pouco tem 100 mil dólares. Sim. E o dinheiro está lá. Então as prostitutas também querem? Seguem o dinheiro. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Ouviu? E Paulo mostra isso. Que é o dinheiro. E não é outra coisa. A raiz. Diz assim. Se você tem sustento. E com que você se cumprir. Esteja contente com isso. Tem-se pão para comer. Tem-se cobertura. Tem roupa para vestir. Tem cobertor para se cobrir. Então dá glória a Deus. Avança. E não andar a almejar. Os arranha-céus. Em nome de Deus. Não. Não andar a almejar. Condomínios. Aí se eu entregar o meu carro. Deus vai me entregar uma frota. Aí se eu dar a minha casa. Deus vai me dar. Um condomínio. Se eu entregar a minha casa de lado. Deus vai me dar uma aranha-céu. Isso é cristianismo. Jesus não prometeu essas coisas. Diga amém. Jesus prometeu o que? Em primeiro lugar o que? O céu. E ele disse. Aqueles que alcançaram os céus. As outras coisas. Bem forte para o rei da glória. Bem forte. Glorifique a Jesus. Mais forte. Mais forte. Mais forte para Jesus. Sim. Você só tem um par de sapato. Se contenta com o teu par de sapato. Você perdeu o par de sapato. Agora só anda de chinelo. Não tem problema não. Continua a buscar a Deus. Depois você vai ver. Que vai vir outro sapato. Olha para o meu sapato. Até a mosca foge. Diga amém. Se eu vejo no meu pé. Quando eu vou já para mudar. Encontro já uma mulher. Eu falo. Eu nunca vi esse sapato. Não falo. Só no coração. Vocês não viram o meu sapato no quê? No vídeo. E eu estava frustrado por falta de sapato. Ou você está pensando que eu fui orar. Senhor. Senhor. Eu era embora trabalhador. Eu tinha meus sapatos. Só os sapatos que eu comprava. Eu não estava no Alfa 5. Aqueles carros. Que vinham da França. Direito para quê? Para as lundas. Diga amém. E a falta dos sapatos. Eu não fiquei triste. Não fiquei se machucando. Não fiquei culpando Deus. Não. Eu me contentei. Com o meu par de sapato. Eu contei a minha experiência aqui. Tem vezes que caía chuva. Sim. E eu tinha que ir para a igreja. E tinha que passar nas lagoas. E tinha que voltar nas lagoas. No dia seguinte tinha que pôr o sapato a secar. Não tinha que sair. Por causa do cheiro. Tinha que pôr o sapato lá no murro. E ainda falar o Mário. Controla aí. Vai passar um ladrão. Vai levar. Controla o sapato do papá. Diga amém. Vem forte para a rei da glória. Estava lá. De sinelo. À espera. O sapato secar. Mas eu tinha paz. Comeu Jesus. Significa. Eu me contentava. Comeu um par de sapato. De tanto me meter. Levantou o voo. Estava já assim. Estava assim. Andava. Estava assim. Tinha umas meninas. Umas delas só que voltaram nas talas. Já são senhoras. Estão aqui. Se davam toque. Quando saíam comentavam. Viste a calça dele. Não vi. Diga amém. Agora. Não me vanglorio nessas coisas. Mas eu gosto de contar também o que acontece. Paulo diz. Se contenta. Não te esqueças. Que o teu Deus vela por você. As necessidades que você está a passar agora. Elas conhece. Até todos os teus cabelos estão contados na tua cabeça. Nenhum deles cai em terra sem a permissão dele. Você que é de Deus. Ele está a permitir esse momento. Porque ele quer te levar. Aleluia. Num lugar alto. E ele disse a Israel. Lembra-te. Durante esses 40 anos. Eu te carreguei no deserto. Aonde você não semeava. Mas ainda assim te sustentei. Aonde não tinha águas. Mas eu fiz brotar as águas da rocha. Lembra-te. Como eu te cuidei no deserto. Onde não tinha nada. Porque eu estava a te preparar. Para te levar em uma terra que emana. Leite e mel. É forte para Jesus. Seu verdadeiro cristianismo. E não cristianismo de cobiça. De vanglória. Os pastores vão para mostrar os fatos. Para mostrar os sapatos. Os carros. Os talentos. Não. Contentamento. A palavra contentamento. Vem de contente. Alegria. Alegra-te na esperança. Diga amém. Sede paciente no que? Nas tribulações. Alegra-te no amanhã. Esse que Paulo está a falar. Para se alegrar na esperança. Está a chorar. Falta-lhe tudo. Porque está na tribulação. E ele está a dizer. Alegra-te no amanhã. Qual é esse amanhã? No que Deus vai fazer amanhã? Creia. Se contenta. Com o que você tem. Se alegrando. Na esperança. No amanhã. Sendo paciente. Nos momentos maus. Que você está a passar. Acreditando que o Senhor. É tão fiel. Desde a manhã até a noite. Que ele vai visitar você. E se passares nesse mundo. Com o sapato roto. Dá glória a Deus. Porque o Senhor é melhor que a terra. Aleluia. E eu duvido. Eu duvido. Que você passaria nessa terra. Sem ele te abençoar. Eu duvido. Então. Esse é o verdadeiro cristianismo. Não é andar em propósito financeiro. Ai eu vou fazer isso. Ai eu vou fazer isso. Porque eu quero não ser isso. A única coisa que você deve fazer. É pedir a Deus. Depois de pedir. Esperar em Deus. Diga amém. Bem forte para a rei da glória. Não é pecado você pedir bênção. É uma promessa estar lá. Mas o pecado é cobiçar a bênção. Com a compiciência que é pecado. Se eu dizer Senhor. Eu pedi camarão. Eu não pedi camarão. Minhas experiências. Têm ajudado muita gente. Agora entendeu porque que eu passei muito mal. Para que eu viesse pregar o evangelho que eu vivi. Que eu experimentei. E eu estava na ilha. Para ir orar. Porque no momento que eu ia orar lá. De dia e de noite. A sede de Deus era tão grande. Andava. Só para ir ficar na praia lá. De joelho. Paulo disse. Não se esquece. Que o dinheiro. É a razão. Ou a espécie. De todos os males. De todos os males. Todos. As riquezas. Mas temos que ter prudência e sabedoria. Para nós não sermos fanáticos estúpidos. E pregarmos que o dinheiro é do diabo. O dinheiro não é do diabo. Amar dinheiro. É que é do diabo. Diga amém. Aplaudou o Senhor Jesus Cristo. Alguém disse. Ah. Mas no dinheiro tem a marca da besta. O que é que devemos fazer? Temos que usar o dinheiro. Está lá a marca da besta. E eu lhe falei. O que é que você vai usar aqui na terra. Que não tem marca da besta. Eu lhe falei. O que é que se usa aqui na terra. Que não tem símbolo do inferno. E eu lhe falei. Parece que é um brasileiro. Vira a tua camisa lá atrás. Naquele etiquete. E vai encontrar lá. Um sinal do inferno. Diga amém. Você tem carro. O símbolo do teu carro. É sinal do que? Do inferno. Esse símbolo que estás a ver. Scania. Toyota. São símbolos de Satanás. Diga amém. Eu falei. Seja inteligente rapaz. Tudo é puro. Para os puros. Eu forço para a reta. Paulo diz. Mas os que querem ser ricos. Caem em tentação. E em laço. Os que querem ser ricos. Não os ricos. Os que querem ser ricos. Caem em tentação. E em vários laços. Armadilhas. De Satanás. Os ricos sem Deus. Já caíram. Neste laço. Nesta tentação. Mas o justo. Que se tornar rico. Vai se livrar. Dessas tentações. E desses laços. Porque ele. Tem o conhecimento do alto. Diga amém. Amém. Bem forte para a reta agora. Glória ao Senhor Jesus Cristo. É isso mesmo. Essa é a mensagem da cruz. Que pode vos levar a salvação. Não mentir as falsidades. E engano daquilo que vocês têm ouvido lá nas vossas igrejas. Eu tenho falado assim como vou repetir a falar aquilo que eu já tenho feito conhecer. Se Jesus Cristo voltasse do céu para vir até nas vossas igrejas. Vocês nem teriam prazer do próprio Senhor Jesus Cristo na pregação que ele poderia vos trazer. Pois vocês amam mentira, falsidade e engano daquilo que vocês têm ouvido com os vossos falsos profetas. Porque Jesus não poderia vir até nas vossas igrejas e vos falar mentira, falsidade e engano daquilo que vocês têm ouvido com os vossos falsos pastores e profetas. Jesus nunca poderia vir e vos falar de que hoje vou vos dar dinheiro. Hoje estou a ver casamento. Fulano vai casar. Fulano vai subir emprego. Fulano vai ser abençoado. Fulano vai acontecer isso aqui. Fulano isso aqui vai acontecer. Todas essas falsas doutrinas, mentiras e tudo isso quanto que vocês gostam de ouvir dos vossos falsos profetas. Jesus nunca poderia falar isso. E vocês nem poderiam ter prazer no Senhor Jesus Cristo. Porque ele poderia chegar até na vossa igreja e ele poderia vos falar. Arrependei-vos dos vossos pecados. E não presumem vós mesmo que vocês são filhos de Deus. Pois vocês são pecadores, mentirosos, corruptos, bêbados, fumadores, viciados no lixo. E muitas coisas que vocês têm cometido o resultado daquilo que vocês sois são as doenças. E outras lutas que vocês têm enfrentado nas vossas vidas mesmo assim sem sucesso. Vocês amam mentira. Vocês amam a falsidade. Vocês amam o engano. E as falsas promessas que vocês têm sido feitas nas vossas igrejas para vos alegrarem na carne. Mas as vossas vidas revelam de quem vocês são filhos. Sois filhos do diabo. Arrependei-vos dos vossos pecados. E não presumem que vocês são filhos de Deus. Porque as vossas obras, as vossas atitudes e aquilo que vocês fazem revelam de quem vocês são filhos. Fios do diabo. Arrependei-vos dos vossos pecados. Arrependei-vos das vossas obras mortas. O Senhor Jesus está voltando. Quer salvar todos os pecadores que se arrependeram das suas obras mortas para que tenham acesso aos céus. Fora disso, não há esperança. Não há bênção. Não há tudo aquilo que vocês possam esperar. Pois o diabo não quer vos fazer o bem se não for o mal. Mas ele aparece em nome de Jesus. Assim como os vossos líderes das vossas igrejas. Chegando na vossa frente em nome de Jesus. Mas são eles mesmos que vos trazem todas essas enfermidades, problemas, azar e todas essas lutas que vocês padecem. Fujam das portas do inferno. Pois essa esperança que há em vocês não vai se efetuar. Não vai se cumprir. Pois é vã esperança. É falsa esperança. É mentirosa. É morte. Glória ao Senhor Jesus. Libertação. Antes que existissem os problemas, dificuldades na vida das pessoas, Deus já existia. Os problemas vieram na terra devido ao pecado. Devido a transgressão, pecado que Adão e Eva cometeu. Mas hoje Adão e Eva já não estão mais na terra. Não estão mais a cometer pecado. Quem está a cometer pecado aqui na terra mais, neste tempo que nós estamos na terra, é você que vive agora. E você está a colher tudo quanto você plantou. E nas igrejas mortas, onde que vocês estão, eles não vos falam a verdade. Eles não apontam o pecado porque eles também são pecadores. Eles não podem se aborrecer a si mesmo. Por isso, muitos de vocês estão a sofrer. Quero vos falar, vocês mulheres, prestem bem atenção. Vocês, muitos de vocês, têm dor de cabeça. Tirem o lixo, está na vossa cabeça. Muitos de vocês, homens e mulheres que sofrem com marido da noite e mulher da noite. Larguem a pornografia. Larguem as piadas. Larguem todos os vídeos estranhos. Tudo quanto que tem a aparência do mal. Deve ser evitado. Joguem fora o pecado. Arrependam-se dos vossos pecados. E não presumem que Deus é o vosso Pai. Hoje, as vossas obras que vocês têm cometido, é a reflexão daquilo que vocês estão a carretar agora. Doenças, enfermidades e outras coisas que vocês estão a padecer agora. Larguem o pecado. Deus não coopera com os pecadores. Ele quer vos fazer o bem. Mas não pode fazer esse o bem, porque vocês mesmo amam o pecado, porque vocês fazem essas coisas. É vocês que praticam o pecado. É vocês que corrompem. É vocês que mentem. São vocês que enganam. São vocês que prostituem. São vocês que adulteram. São vocês que cometem mentira, falsidade, engano. E são vocês que bebem, fumam, que roubam. São vocês. E todo pecado tem um salário. O salário do pecado é a morte. Antes que vocês possam colher esses pecados que vocês cometem, por isso tem um cheiro. Antes que você mesmo, vocês sabem. Quando vocês chegaram perto da cozinha, onde está a se fazer almoço, alguma coisa, uma refeição, antes que chegasse aquela refeição, para que você possa assim comer, então já você pode sentir o aroma daquela refeição, daquele carinho, alguma coisa que está a se fazer lá, você já pode sentir o cheiro. E o sofrimento que vocês estão a ter agora, é um cheirinho do sofrimento que vocês acabarão, vocês terão no inferno. E vocês podem ser recuperados. Se vocês se arrependerem dos vossos pecados, e reconhecerem que vocês são pecadores, e largaram o pecado, Deus vai se compadecer de vocês, e assim vocês acharão a verdadeira libertação. Vocês serão filhos de Deus. Vocês podem ser filhos de Deus. Aqueles que vos apacentam, o maior número deles já selaram as suas mortes, pois eles já não querem mais compromisso com Deus. Vocês foram enganados. Vocês não foram feitos conhecer a verdade. É a verdade que liberta. Ainda que eles pudessem falar a palavra de Deus, não se tornaria verdade na vida deles, pois eles não a praticam. Eles não guardam essa palavra. Eles não vivem. Toda a palavra de Deus que é pregada, por um homem mentiroso, que não vive essa palavra, toda aquela palavra, se torna mentira. Sempre é mentira. Sabe por quê? Porque eles não vivem. E todo aquele que é mentiroso, que não vive a palavra de Deus, quando sai na sua boca, sai sem virtude, sai sem poder. Sabe por quê? Ele prega letra. Pois a palavra de Deus não é letra. Ele é espírito e vida. Por isso o Senhor Jesus falava, o que eu tenho vos feito conhecer, é espírito e vida. E espírito e vida ressuscita os mortos. E vocês são cadáveres, pois vocês não têm vida. Se vocês tivessem vida, vocês não poderiam ter essa saúde que vocês têm. Muitos de vocês estão a sofrer. Estão a sofrer depressão, medo, assustos, e muitas coisas que você tem passado, azares, e muitas lutas, quando vocês querem conseguir alguma coisa na vossa vida, vocês lutam e sacrificam. E muita coisa tem que acontecer para vocês conseguirem, até se quer talvez uma coisinha. Meus irmãos, Jesus existe. Ele quer ajudar as pessoas. Para isso, Ele saiu do céu para vir aqui na terra para morrer. Ele morreu por nós. Mas vocês não o amam. Não o amam com as vossas vidas. Amar a Deus. E com ouvir essa palavra da verdade, vocês praticarem as obras de justiça. Quem ama a Deus, faz a vontade desse Deus a quem Ele diz amar. Fazer a vontade de Deus. É andar na justiça. É andar na honestidade. É andar na pureza. É andar na santidade. É andar no temor a esse Deus a quem você diz amar. E vocês não fazem essas coisas. Razão pela qual vocês estão doentes. Eles não vos falaram tanto essas coisas, porque eles também fazem essas coisas. Por isso, eles contrariaram a verdade. Eles falaram outras coisas que não podem vos libertar. Vocês precisam da libertação. E a libertação verdadeira é a palavra. Ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vocês não conhecem essa verdade. Ainda que Ele vos fale, mas não terá vida. Um cadáver não pode ressuscitar outro cadáver. Um cego não pode fazer ver outro cego. E não pode guiar outro cego. Pois ambos cairão na cova. Então, vocês não podem se vangloriar neles. Não podem trabalhar segundo a aparência deles. Na verdade, eles não são homens de Deus. Se vocês continuarem assim a crer que eles são homens de Deus, muitos de vocês vão ver. No dia que você morrer, quem vai te transportar, você para ir no inferno, vai ser o teu pastor. Vai ser o teu pregador. Vai ser o teu faço-profeta. Vão ser esses homens que ficam nas vossas frentes que vocês os dizem que são homens de Deus. Não são. Eles não são homens de Deus. Jesus não coopera com os pecadores. Eles são pecadores. Fujam desses ladrões. Fujam desses feticeiros. Eles não têm um compromisso com Deus. Para isso, eles fazem tudo para que vocês tenham inimizade entre vocês, para que vocês possam confiar a eles. Vocês devem confiar a Deus. Quem morou por vocês é Cristo. E vocês devem entregar as vossas vidas a Cristo. E Cristo nunca decepcionou ninguém. E quantos de vocês estão decepcionados hoje por causa de uma igreja, por causa de um homem a quem vocês dizem homem de Deus? Saiam nas sinagogas. Arrependam-se dos vossos pecados. Venha na igreja a salvação de todas as nações onde as pessoas estão a receber a verdadeira libertação. As pessoas estão a receber a verdadeira cura. As pessoas estão a conhecer a Deus. As pessoas estão sendo libertas de andar na santidade, na justiça. E a paz que excede todo o entendimento, o povo está a receber. Venham vir de perto. Muitos testemunhos de muitas pessoas que nem fazem parte da igreja. Eles me dão aqui, pois eu faço orações para eles e eles estão sendo aliviados. As pessoas estão sendo libertas. E vocês sabem, vocês sentem, ainda que você não conheça a Deus, mas essas palavras que nós temos vos feito conhecer aqui, já chamam a atenção. Você já pode descobrir alguma coisa em nós. É o Espírito do Senhor. Ele convence os pecadores. Ele convence o mundo do pecado. E vocês sabem, assim como o Senhor Jesus disse, quem tem ouvido, ouça. Eu também vos digo, quem tem ouvido, ouça. O que o Espírito diz à igreja, venham, venham aqui, para vocês ouvirem de perto a mensagem da cruz. Aqui na rádio, o tempo tem sido muito curto para que nós possamos desvendar essa toda a verdade. Mas na igreja, nós temos tempo suficiente para que nós possamos detalhar aquilo que vos é necessário. Vocês saberem. Venham vir de perto a mensagem da cruz. Ele参考� é o kemikan, na mapichiria ensene apezi moyo amba gusangi. Ele参考� é o kemikan. Alibiana ama ichi fundo, alibiana ama 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 eine lina ma base hawa ensene ma amba fundo na kusita hihio ni kutia aone pindu kwa hihio basi. Iwa amba tamangira kuguma madalisou amba tamangira kuguma imbapa kutimupo zedo autenda, amba tamangira kuguma dito bakuti imbapa munhifuna gali. Then sene tabuna ju ununga mba achita india. Mununga mba achita tabuna munga afuna apenas uma família amazimada, a família de Amhagata, que elas se sentem com uma folha para agirar e haverá uma igreja na igreja na igreja á munkuma. Eles se sentem com a igreja na igreja na igreja na igreja na igreja e dos Estados Unidos não há uma pessoa na igreja, não há juiz. Então é uma pessoa que tinha Festa Númelho e um presidente com os trabalhadores que eles não falaram. Eles não têm sido muito mais ouvido completamente. Mais um, ela se enveneu a falar com o apóstolo. que dizem får em casa das milhares deыеadas, entretiasce para mimar para a mimar tudo o mito o meio desina, alem na Jenna比rana da viva de回來 um das milhares de друзья aportando um da viva dezemar全部 das milhares deonos. Mas, quem quer dizer, tem que aprender a conhecer por quê dele? Que não há alguém desde omens previously Trabalho Pimp Divas briskas koeiremente tem que Faça o que o tempo naturaliza nos últimos dias as pessoas que hoje, a gente já tinha um investido o que acontece nessa questão de condas e um investido, o que eu acho que tem aqui é um investido e tem um investido o que ele não há uma questão de périr ou ele não há mais um investido que ele não há mais no meu investido é o risco mas você não quer fazer esse dinheiro Muzapasidua ntendera wa kusaya kumara mshitakala pabozio na mulungu kujuru Dio mulunga afuna kutimepo mukale wanawache wa mulungu Mupasidua ntendera wa shadidi Ntendera wa shadidi mungkala na mhangu ya kukwanisa kukunda Bza kuipa pamoewani kutimufambe muuchenu Muzawane mwe wa kusaya kumara pabozio na mulungu kujuru Dio mulunga afuna kutimepo kungulani mabasa anu ya kuipa Wonesani mabasa ya abuino Sindhani makaridu anu ya enseni ya kuipa Sindhani mungu na lufuila kumufunisisa mungu no mabasa Dio mulungu na mulungu kusaya kumara Sindhani mungu Iifetili bopano kufunagudu sani xadidi Assim como já falei Tem que se esforçar Se vocês não fazerem o que vocês estão a ouvir agora Vocês não vão conseguir O que vos leva para que vocês possam sofrer É o pecado E Deus não coopera com os pecadores Para isso também Adão e Eva foram condenados Por causa da desobediência E agora eles não estão aqui na terra Quem está cometendo pecado? E você Por isso você hoje também está doente O teu pastor não fala tais coisas Pois ele também é pecador Ele não pode se contrair assim Ele não pode falar palavras Coisas que ele mesmo faz Que também pode lhes acusar Então não pode Eles não podem fazer essas coisas Correm para falar de milagres Porque eles sabem que vocês estão doentes E vocês mesmo assim Dos milagres que eles fazem Vos prometem E mesmo assim vocês continuam doentes Eles falam de bênção E na verdade vocês fazem tudo Segundo a recomendação que eles vos dizem Para que vocês possam ser abençoados Até hoje vocês são pobres Miseráveis Então não pode ser enganado É mentira É falsidade É engano Todas as promessas de Deus Quanto que Deus prometeu É para os seus filhos Ele disse Ele diz na sua palavra Eu amo os que me amam Os que cedo me buscarem Me acharão Riquezas e honra Estão comigo E os bens duráveis E a justiça Provérbios 8 17 Se assim não me enganei 18 Então vocês devem se esforçar O Senhor vos amará Se vocês vos amarem Por isso ele disse Tornai-vos para mim E eu tornarei para vós Quando ele diz Tornai-vos para mim É para vocês fazerem O que ele quer de vocês Ele quer o que? Ele quer para que vocês Larguem o pecado Deus é santo Ele quer para que nós Possamos também Sermos santos Assim como ele é santo Para que nós possamos Nos beneficiar das coisas Que vêm dele Se esforcem Não creia nos falsos profetas Não creia nesses homens Que usam bonito Que falam bonito Que tem um bom linguajar São filhos do diabo Eles são feticeiros Feticeiros assim como ladrões E todos esses vagabundos Não tem aparência Eles bem sabem Como enganar as pessoas Não se deixem levar Com essa mentira aí Fujam desses lugares E assim o Senhor Vai vos receber Arrependam-se Dos vossos pecados Fujam do pecado Se vocês não conseguirem Largar o pecado Deus também Não irá fazer alguma coisa Nas vossas vidas Pois ele não coopera Com os pecadores Larguem o pecado Tirem todo o lixo Nas vossas cabeças E assim a dor de cabeça Constante vai vos largar Tirem todos os vícios E tudo quanto vocês fazem E vocês não serão perturbados Mas nessas igrejas mortas Não adianta Pois quem coloca a barreira Para que vocês não consigam Vencer o pecado São eles E nenhum servo pode Superar o seu Senhor E você pode falar Eu andarei na justiça Na minha igreja É mentira Porque ele te manda E você é servo E ele é teu Senhor Ele manda você E você não pode Contradar ele Porque ele está em cima Ele que manda você Você não pode superar ele Não há outra maneira Se não for você Sair neste lugar Então saiam Não tenham medo Venham pedir ajuda A nós Nós vamos ajudar Como vocês podem Sair nessas coisas Nessas igrejas diabólicas E vocês acharão misericórdia Assim como eu achei misericórdia Diante de Deus Estou aqui E vocês sabem Vocês estão a ouvir Que o que vocês agora estão a ouvir É uma coisa nova É uma coisa diferente E ele se manifestou na terra Através dos seus santos servos Aqui na terra Nosso amado apóstolo Marcelino Mário Ben E muito mais do que vocês estão a ouvir Está acontecendo na terra Saiam nos lugares errados Vocês nunca buscaram a Deus Deus não vos conhece Como vocês filhos Mas ele vos conhece Como vocês pecadores Mas vocês podem se tornar Filhos de Deus Se vocês forem humildes Não sejam Vocês assim Pócritas Mentirosos Sustentando uma salvação Que não é em vocês Vocês sabem Que vocês não tem Deus Vocês sabem Que a graça de Deus Não está nas vossas vidas Vocês sabem Que Deus não coopera com vocês Mas Deus coopera Conosco Ele está conosco Ele nos levantou Nós somos servos dele A graça está sobre nós Ele está ao nosso lado Ele nos ajuda Ele nos fortalece É Ele que está Vos fazer com que vocês Possam conhecer essa verdade Para o vosso bem Então busquem Chegar até a nossa igreja Salvação de todas as nações Sol da justiça Uma igreja nova Mas o Senhor está A cooperar conosco O Senhor está em nosso favor Venham vir de perto E muitas pessoas Já estão ouvindo E estão a vir receber Então Se esforcem E Ele vai se compadecer De vocês E vocês se tornarão Filhos de Deus É possível sim Um ser humano Andar na terra Na santidade Na justiça Na honestidade Larguem o pecado Se esforcem Venham ouvir De perto Essa mensagem da cruz Que nós temos feito Conhecer ao povo E vocês acharão paz É a paz que vos falta Por isso vocês estão Ficar presos na terra Vocês estão a andar Dia após noite Mudando igrejas E andando nos lugares Errados Para que vocês possam Alcançar alguma coisa Não há nada ali Onde vocês têm ido Não tem nada Vocês lá não vão ser abençoados Vocês lá não vão ter descanso Das vossas almas Só em Cristo Jesus Ele disse Vinde a mim Não falou Vai a outra pessoa Quem vos engana Vos promete Para que vocês possam Receber coisas boas Não é Jesus São eles E vocês quando não recebem Aquilo que ele vos promete Não reivindiquem a Deus Não é Deus Jesus Que vos aparece Que vos engana Reivindiquem a eles Pois eles são mentirosos E Deus também não pode Vos dar essas coisas Que ele vos promete Porque eles não cooperam com Deus Deus não está com eles Eles são pecadores Deus não coopera com os pecadores Por isso o que ele vos promete Não acontece nas vossas vidas Porque Deus não está a favor deles Saiam nos lugares deles Nessas igrejas Isso não é igreja Isso é porta do inferno Para isso vocês também Não são repreendidos Para isso também Vocês não são feitos Conhecer a verdade Pois Deus não coopera com os pecadores E vocês vestem como mundanos Também vocês são mundanos Vocês são vagabundos Vocês são prostitutas Vocês são feiticeiros Vocês inconscientes até Porque você que crê Nas coisas da feitiçaria Se você Você é uma pessoa Que se diz crente E você crê Que uma raiz Pode fazer alguma coisa Você é feiticeiro A raiz é feitiço E você que crê Na raiz Você é feiticeiro Então Vocês estão Em pecado Vocês não conhecem a Deus Venham aqui Sejam humildes Não podem vocês Sustentar uma salvação Que não há em vocês A vossa vida revela De quem vocês são filhos Vocês são filhos do diabo Sejam humildes Apareçam aqui Nós vamos Vos orientar Aquilo que vos é necessário Para que vocês possam saber E vocês Serão perdoados Os vossos pecados E aquele que é perdoado Os seus pecados Passa a ser filho de Deus E vocês andarão na justiça Terão A paz que excede Todo o entendimento E vocês não estarão mais Pulando de uma igreja Para outra Ou indo Assim como as águas Do mar Indo de um lugar Para outro Buscando alguma coisa Ele mesmo Vos dará O vosso descanso Eterno Em Cristo Jesus Nós seremos Somos mais que vencedores Ele te dará A verdadeira paz Que excede Todo o entendimento Que você não estará mais A pular de um lado Para outro Por causa do vazio Que está dentro de vocês Venham na igreja A salvação De todas as nações Sol da justiça Glória ao Senhor Jesus Louvado seja O nome do Senhor Jesus Cristo A nossa igreja A salvação De todas as nações Sol da justiça Por enquanto Nós estamos Aqui na cidade de Tete Estamos em Maroeira Estamos também Em Chirose Ponte Glória ao Senhor Jesus Cristo Em breve já vamos estar Na Vila do Songo E assim também Em Chirose Ponte Glória ao Senhor Jesus Cristo Os dias de culto Glória ao Senhor Jesus Cristo Dos cultos que nós temos tido Louvado seja Deus São Todas as terças-feiras Todas as quintas-feiras Aqui na cidade de Tete Tem sido As 16 horas em ponto Todas as terças-feiras Quintas-feiras Temos tido os nossos cultos presenciais Glória ao Senhor Jesus As 16 horas em ponto Todos os domingos Temos tido Nosso culto presencial A partir das 7 horas E 30 minutos Louvado seja Deus Então Em Maroeira Temos tido os nossos cultos presenciais No meio da semana Todas as terças-feiras E quintas-feiras também A partir das 14 horas E 30 minutos Todas as terças-feiras E quintas-feiras 14 horas e 30 minutos Em Maroeira Nos domingos Glória ao Senhor Jesus Cristo Em todas as nossas igrejas Quer seja aqui na cidade de Tete Quer seja em Maroeira Quer seja também em Chirose Ponte Os nossos cultos presenciais Iniciam às 7 horas E 30 minutos Localização da igreja Aqui na cidade de Tete Você procura chegar no bairro Mateus San San Mutemba Procura chegar no bairro Mateus San San Mutemba Perto do tanque da FIPAG Você pode chegar no tanque da FIPAG Você pode chegar na banca Xambula Ou banca Rainha da Brisa Ou você pode chegar no mercado Em Amise Ou escola Lázaro Vinho Ou mesmo você pode chegar no mercado Unsango Usando o contato Que daqui a pouco já vou ditar Você chegará até a nossa igreja Eu vou mandar alguém Para vir te buscar No lugar onde você possa se encontrar Glória ao Senhor Jesus Cristo A nossa igreja em Maroeira Está bem perto do mercado de Maroeira Para quem conhece aquele lugar Você chega no mercado de Maroeira Então usando o contato Que daqui a pouco já vou ditar Você chegará até a nossa igreja Que está em Maroeira 7 horas e 30 minutos 7 horas e 30 minutos Todas as nossas igrejas Nos domingos Nossos cultos presenciais Iniciam Quer seja aqui na cidade de Tete Quer seja em Maroeira Quer seja também em Chirose Ponte Glória ao Senhor Jesus Cristo Louvado seja Deus Então Em Chirose Ponte Você procura chegar No mercado de Chirose Ponte Usando o contato Que daqui a pouco também Já vou ditar Você chegará até a nossa igreja Que está em Chirose Ponte Glória ao Senhor Jesus Cristo Louvado seja Deus Todo-Poderoso Guarda com você Este seu contato aqui Que te levará Para que você possa chegar Até a nossa igreja Salvação de todas as nações Sol da justiça Que tem por líder e fundador Nosso amado apóstolo Marcelino Mário Bento Louvado seja Deus Oito quatro Zero Trinta e quatro Oito quatro Zero Quatro Repito o contato Oito quatro Oito quatro Zero Quatro Repito o contato Oito quatro Zero Zero Trinta e quatro Oito Quatro Zero Quatro Glória ao Senhor Jesus Cristo Todos os nossos cultos presenciais No meio da semana Aqui na cidade de Tete Todas as terças-feiras Quintas-feiras Dezesseis horas No domingo Aqui na cidade de Tete Sete horas e trinta minutos Maroeira Todas as terças-feiras E quintas-feiras Nossos cultos presenciais No meio da semana Catorze horas e trinta minutos Em Chirose Ponte No meio da semana Ainda não temos cultos presenciais Apenas No domingo Tem sido sete horas e trinta minutos Que é o mesmo horário Em todas as nossas igrejas Salvação de todas as nações Sol da justiça Aqui nesta província de Tete Glória ao Senhor Jesus Cristo Então Temos nossos programas Que passam aqui neste lugar Nesta rádio Todas as segundas-feiras Quartas-feiras E sextas-feiras Temos tido o nosso programa Que passa aqui neste lugar Aqui A partir das vinte e duas horas E dez minutos Até vinte e três horas E dez minutos Todas as segundas-feiras Quartas-feiras E sextas-feiras Os nossos programas Passam aqui Das vinte e duas e dez Até vinte e três horas E dez minutos Todas as terças-feiras Quintas-feiras Sábado e domingo Os nossos programas Passam aqui Neste lugar A partir das dezenove horas Em ponto Até vinte horas Em ponto No domingo O nosso programa Passa aqui de manhã A partir das oito horas Em ponto Até nove horas Em ponto A nossa igreja Está quase em toda Esta nação moçambicana Basta usar Este contacto aqui Eu vou te ajudar Para você poder Assim Conhecer o pastor Que estiver perto Com você Na província Onde que você Se encontra Glória ao Senhor Jesus Cristo Que Deus Abençoe a todos E vocês Em nome do Senhor Jesus Cristo Pastor Edmo Carlos Tomás Despede aqui Boa noite Glória ao Senhor Jesus Amém Alegrei-me Quando me disseram Vamos Vamos A casa do Senhor Eu alegrei-me Quando me disseram Vamos Vamos A casa do Senhor Vamos Vamos Oh Vamos Aonde Oh Vamos Vamos Oh Vamos Aonde A casa do Senhor Eu alegrei-me Quando me disseram Vamos A igreja 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 A palavra A palavra A igreja 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 Alfa, ômega 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 Alfa, ômega